Música Salve acelerados! Se você é daqueles que não dormiu nas aulas de matemática no colégio, talvez lembre que em geometria, um touro é a figura que se obtém quando se arrasta um círculo pelo eixo de outro círculo coplanar. Na prática, aquela câmera de pneu de trator em que você boia na piscina ou a rosquinha que você come no café da manhã, são exemplos geométricos de touros. Música Mas no mercado automotivo brasileiro, um touro é o que você obtém quando pega a plataforma de um Jeep Renegade e coloca uma caçamba na parte de trás. Com os mesmos motores e câmbios do irmão da Jeep, a touro é a grande aposta da Fiat para 2016. E segundo a montadora italiana, até inaugura um novo segmento. Ela é um SUP, que não é sigla de Stand Up Pedal não, e sim de Sport Utility Pickup. Na verdade, o nome touro foi escolhido pela Fiat, não por suas propriedades matemáticos geométricas, e sim por seus significados bovinos. Para a montadora, um touro simboliza a força e a robustez da nova picape. Na prática, se a Renault Duster Oroch havia dividido a distância entre o tamanho de uma picape pequena como a Strada e uma média como a S10, a touro cria o segmento das quase médias. O entre-eixos de 299 centímetros é mais próximo do da S10 do que do da Oroch. Pessoalmente, eu sou um fã do Renegade a diesel, por ser um carro que, na legislação brasileira, que não permite, infelizmente, carros de passeio a diesel, ele é a forma mais próxima de você ter a força do diesel num pacote compacto o suficiente para o uso urbano. Pois a Toro, por ter caçamba e carregar mais de uma tonelada de peso, ela consegue abrir um outro nicho no mercado, esse de um quase carro a diesel, com câmbio manual e tração dianteira, né? No Renegade você só consegue ter o diesel com a tração integral. Ou seja, a Toro representa uma possibilidade de escolha até então inédita para o consumidor brasileiro. E nós, acelerados e democráticos, somos sempre a favor do maior número de possibilidades de escolha possível para o consumidor brasileiro. Ainda no assunto Renegade, o interior da Toro é muito semelhante. O plástico aqui do painel é um pouco mais duro, mais rústico, mas os bancos, por exemplo, são os mesmos. A principal diferença quando você senta é mesmo o para-brisa, que é bem mais inclinado na Toro e dá uma sensação mais arejada à cabine. A Toro traz ainda um formato de caçamba inédito, essas duas meias portinhas aqui, que lá fora se chama de portas de celeiro, pioneirizadas pelo Mini Countryman original lá dos anos 60. Um extensor de caçamba embutido e compatível com a legislação brasileira é vendido à parte. Estendido assim, dá para encher com vários touros de borracha aqui atrás. Agora falando de performance, a gente experimentou todas as versões da Toro hoje aqui no evento de lançamento. A Flex com 139 cavalos para empurrar 1.700 a 1.800 quilos, dependendo da versão, não consegue fazer milagre, né? Mas a diesel com 35 quilos de torque garante que esse Toro é bem esperto, tanto na cidade quanto na estrada. O problema é que a Toro cobra bem por essa força. Enquanto a versão Freedom Flex 1.8 começa em atraentes 76 mil, a motorização a diesel já faz o preço saltar para a casa de 93 mil. Com o motor diesel, câmbio automático de nove marchas do Renegade e tração integral, a versão Top Vulcano chega a estonteantes 116 mil. Mas se esses números não couberem no seu bolso, lembre que a matemática e a pecuária sempre oferecerão opções de touros bem mais em conta.